E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Timberborn. Vamos lá, estou gravando assim um webcam novamente e olha que lindo a nossa grande represa. Se você quiser saber como a gente fez essa represa, assista o último episódio, ficou muito foda. E hoje a gente vai dar continuidade à série, porque tem coisas para resolver. Nós temos um mapa para deixar bonito, verde. Então esse vai ser o nosso próximo objetivo aqui galera, criar mini-cidades, mini-vilas em volta da nossa grande cidade. Que vão servir para deixar o lugar verde, então todo mapa terá que ser verde. Não vai ter nenhum ponto que seja marrom, esse é o objetivo da série. Hoje a gente vai começar a fazer isso, tá? Eu estou pensando em fazer uma cidade aqui em cima cara, olha que louco uma cidade aqui, tá ligado? Pelo menos as casas aqui cara, nossa, entendeu? Vai ficar demais cara, demais, demais. E a gente vai conseguir talvez levar água para cá, para essa região de cá. Pelo menos para os rios né? Mas a gente tem que lidar com algumas coisas na nossa cidade principal aqui. Eu queria deixar pelo menos quase tudo no máximo. E falta lazer, que é praticamente as minhas... Então a gente precisa de mais parques de diversão, vou fazer os meus parques de diversão aquáticos. Eu acho eles muito loucos. E eu vou fazer eles aqui ó. A gente consegue fazer? Eu acho que eu não consigo fazer da forma que eu quero hein. Será que eu consigo cara? Uh, o que é isso cara? Plataforma de metal. Caralho, meu irmão. Eu não sabia dessa porra aqui não véi. Vão louco véi. Vão louco véi. Vamos ver se eles conseguem vir aqui. E construir algumas coisas para cá. Cara, eles conseguem véi. Nossa, esses castores são muito fera cara. Esses castores são zica demais cara. Galera, só um aviso rapidinho aí. O vídeo já volta. Só para falar que o canal está com uma promoção de uma cadeira gamer. Que eu recebi. Que é essa que eu estou utilizando aqui. E eu fiz um review. Se você quiser dar uma conferida lá no review. Confere lá. Beleza, essa cadeira está com desconto. E você ganha mais 10% de desconto se você quiser comprar ela. Além dessa cadeira. Nós temos essa outra cadeira que é um pouco mais baratinha. Esse sorçamento é muito grande. E é uma cadeira que também está a 10% de desconto. Usando o cupom que está lá no vídeo de review que eu fiz dessa cadeira. Então é isso aí. Voltem para o vídeo agora. Olha isso cara. Os bichos conseguem. Muito bom. Aqui vai ter uma entrada né cara. A entrada pode ser por aqui. Vai ficar mais legal. Esse precisa sair daqui. Quebra. Não tem mais entrada aqui. Eles foram aonde? Não sei. Olha lá. Eles estão nadando velho. Eles não tem por onde ir. Caramba. Eles tem por aqui. Pode crer. Vamos fazer. A gente pode fazer uma ponte aqui né cara. A ponte é mó bonita cara. Pior que a ponte eu achei muito bonita mesmo sabe. A ponte é algo esteticamente bonito sabe. É legal né. Faz a ponte aí então. E põe as minhas máquinas de lazer aqui. Eu tenho que colocar elas aqui ó. Entendeu? Máquina de lazer. Porra. Lazer e aventura né. Tá. Gente. Vamos lá. Deixa eu terminar isso aqui em off. Uma hora depois. Então voltei gente. Esse episódio. Eu tô fazendo jogando muito em off galera. Eu revivi de volta o nosso distrito aqui da sucata. Beleza. E tamo coletando as sucatas que faltam aqui. E agora esse distrito aqui galera. Ele é completamente independente. Ele virou a cidade da sucata. Esse nome será lembrado. Daqui a mil anos será chamado cidade da sucata. E as pessoas se perguntarão. Por que a cidade da sucata? Sendo que não tem mais sucata. Mas um dia teve lá no passado. Na verdade muitas cidades na realidade eles eram assim. Tava vendo um vídeo sobre isso uma vez. Mas bem. Bora lá. Essa cidade aqui agora ela produz a sua própria comida. Nós temos batata e cenoura aqui. Temos uma grelha já pra assar batata. Então essa cidade ela não é focada e tem muita população. Inclusive o excesso de população que nós tivemos aqui nós vamos tirar. Logo logo. A gente tem vários reflorestadores aqui espalhados pela cidade. Esse aqui é o único reflorestador que eu acho que eu vou querer deixar ainda. Sabe? No mapa. Mas todos os restantes a gente vai tirar. Por causa que a ideia é não precisar de muitos reflorestadores. Entendeu? Então eu deixo uns dois assim. Pra ser legal. Entendeu? A gente tá plantando as coisas de tudo aqui. Vai ser uma ilha bem verde. Tá ligado? Muito bonita. E com uma população pequena e estável. Sabe? Depois a gente quebra a casa. Deixa só o necessário que a gente realmente precisa. Até porque depois que a gente pegar as ruínas. A gente nem vai precisar ter esse building aqui. Posto de distribuição. Aqui galera. Tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Eu tô fazendo umas paradas de energia. Pra gente mover o nosso parque de diversão. Tá? Só que... Tá demorando pra gente fazer as regrinagens. Então eu não tô nem focando aqui, cara. Tanto que quando eu construí essas coisas aqui. Eu comecei a trabalhar em outras coisas. E eu voltei pra cá. E essa aqui é uma das coisas que eu tô trabalhando agora. Uma nova cidade. Só que eu não gostei dessa escada aqui. Eu achei que ficou meio zoado, cara. Eu acho que eu vou revazer. Isso aqui. É, eu vou revazer. Porque ele não ficou estético, cara. Aí tá me dando toque, velho. Tá foda. Quebra essa parada aí. Não quero. Vamos revazer com vocês aqui em vídeo. Aqui vai ter uma estrada. Uma estrada não. Uma subidinha, né? Ó. Vamos continuar subindo aqui. Na verdade, vamos ver quanto que a gente vai precisar, né? Põe a pequenininha. Caramba, acho que não vai dar, hein? Ixi Maria, mano. Será que vai dar? Vai dar não, ó. Ops. Parece que vai. Caramba, mano. Deu certinho, velho. Nossa. Agora sim tá mais bonito, né? Convenhamos. Agora sim tá mais bonito. E aqui nós vamos fazer uma cidade. Que vai ter como objetivo transformar essa área em uma área bem verde e bonita. Não só isso. Mas eles vão abrir essas coisas aqui, né? Que tem aqui, ó. Abrir aqui, abrir aqui, abrir aqui. Eles vão abrir... Ah, a gente fez uma ponte aqui também. Não sei se vocês viram, mas tá bem bonito. É... Vai abrir tudo isso aqui. Deixa esse lugar verde, entendeu? E a montanha também. Vamos lá, gente. Vamos planejar a cidade que vai ficar aqui em cima. Eu tava pensando numa cidade tematizada. Beleza. Então, obviamente, o centro vai ficar aqui. Mais ou menos aqui assim. Pra ficar mais próximo de baixo, né? Das coisas. Faz assim, ó. Então aqui vai ficar o centro. Aqui vai ficar o portão, né? Obviamente. A gente vai ter que separar. E eu tô pensando em fazer as casas aqui. Então seria mais ou menos a seguinte forma, ó. Aqui teria uma casa. Ou aqui, ó. Mano, eu posso fazer umas casas mais bonitas. Mais arborizadas, entende? A gente faz três por três. Ó. Saca só. Quebra esse cara aqui. Não vou fazer a casa... Aquela casa de baixo. Não precisa. Realmente não precisa. E aí... Aqui a gente faz o seguinte. A gente vai precisar ter, obviamente, umas entradas aqui. Que pode ser por aqui a entrada, ó. Cada uma com a sua entrada. E aqui a gente põe, tipo, umas flores. Umas decoração. Entendeu? Uma parada bem bonitinha. Ou melhor. A gente faz a mesma coisa que a gente fez lá da última vez, né? A gente faz um lazer aqui. Um terraço. Caso que ele cabe um terraço aqui. Ih, fica legal um terraço aqui. Só vai ter que ter uma forma de subir aqui. Ó. É, eu vou acabar fazendo a mesma coisa que eu fiz lá da outra base, cara. Praticamente a mesma coisa. Tá, então a casa e o centro vai ser aqui. Aqui embaixo vai ser a área da produção. Entendeu? Então, vai ser tudo tematizado aqui nessa cidade aqui. Os andares, etc. Põe uma escada aqui. Assim. Apesar que já tem uma escada aqui, mas ok. Faz pra deixar mais rápido. Tem que fechar o distrito aqui, né? Senão ele não deixa. Então, por exemplo. O que que ficaria aqui, cara? Ficaria... Os caras que vão... Os caras que vão fazer comida tá precisando fazer aqui. Nessa parte de cá. Entende? A gente vai ter que coletar água. E bem, a gente não pode coletar água aqui em cima, né? Então... Vai ter que ter um emprego que vai ficar lá embaixo. Que são os caras que vão coletar água. Deixa eu arrumar eles aí. Aqui embaixo as águas. Subindo a escada aqui, nós temos o setor aqui em cima, obviamente, das casas. Eu botei aqui uma torre de irrigação que vai irrigar esse lugar. E uma florestaria, pra deixar o lugar bem bonito, né? Aqui embaixo, a gente vai tirar essa florestaria eventualmente, né? Deixa ela aí só pra plantar as coisas mesmo. Aí aqui é o setor da produção, né? Padaria, padaria não, a grelha. Cabana, o construtor, o armazém. E aqui embaixo é a minha fazenda. E vai ser só isso, cara. E aí a ideia é ter capacidade de manpower nessa cidade aqui. Pra gente poder fazer algumas obras por aqui, né? Pra poder alterar as coisas. Então, vai ser uma cidade provisória. Por enquanto a gente tem a cidade provisória pra chegar aqui. Mas essa cidade lá não vai ser provisória. Ela vai ser permanente. Igual essa cidade aqui. Que agora tá permanente, né? Olha só. Mô, cara. Olha que bonito, velho. Tá legal usando, né? Tá maneiro. E aqui, como eu tirei quase todo mundo que tinha aqui de excesso. Só tem 19 pessoas. Tipo, tá de boas. Eles têm água, têm comida o ano todo. Não preciso mandar. Não tô mandando nada pra cá. Só tem duas pessoas aqui que estão trabalhando pra tirar a sucata daqui, obviamente, né? E assim que essa sucata terminar, não vai precisar ter os sucateiros e nem esse building, né? Então vai ter menos pessoas aqui ainda. Só pra deixar o lugar bonito. Verdolengo. Sustentável. E aqui vai demorar um pouco pra eles construirem todos esses negócios aqui. Mas tá sendo construído, né? Aqui tá todo mundo de varde. Não tem mais o que fazer, praticamente. Uma coisa só que eu tô achando muito lenta a produção é as oficinas, cara. Meu, mano. Eu lembro que eu tava com, tipo, umas 700 engrenagens aí. Parei de deixar essa parada parada há um século. Só que agora a gente tá precisando de muita engrenagem e tá faltando. Não tem nenhuma engrenagem no estoque, praticamente. Mesmo que elas estejam produzindo sem parar, né? Mas é que a gente tem muita coisa. Olha só. A gente vai gastar 200 fucking engrenagens aqui, meu pai amado. Ah! É muita engrenagem, cara. Ô, na moral, cara. Vou ter que fazer mais uma fábrica aí. Porque é muita engrenagem. Meu pai amado. É muita engrenagem, cara. Quebra um desse cara aqui e faz uma engrenagem aqui, ó. Entendeu? A gente tá cheio de tábua. Tá cheio de tábua, mas tá começando a acabar, né? Então liga de volta isso aqui. Vamos lá. Esse aqui era pra ser um lugar provisório. Mas eu tava pensando e eu acho que eu vou transformar num lugar permanente. A gente vai deixar esse lugar sustentável aqui também. Então vai ser uma vilazinha no morro. Olha só. Vou botar uma estradinha aqui. Até porque a gente precisa trabalhar nesse lugar aqui, né? Tem um lugar que não tá verde aqui. Então a função dessa cidade aqui é uma cidade só pra cuidar. Deixar esse lugar verde, bem florestado. Aqui também. A função vai ser deles fazer isso aqui, ó. Vamos quebrar aqui. Porque a entrada vai ser por aqui. Sacou? No momento eles não têm água. A gente tá levando água pra eles, mas a gente vai deixar eles sustentados. A função deles é só cuidar aqui, praticamente. Entendeu? Essa área intermediária. Vai ser uma cidade muito pequenininha. Vai ser uma vilazinha. Essa aqui já vai ser uma cidade um pouco maior, né? Porque é ela que vai dar suporte pra gente expandir. Cara, olha só como isso aqui é longe, velho. Meu, a gente vai ter muito trabalho pra vir aqui. Mas muito trabalho, meu irmão. Olha, eu não lembro se eu tinha deixado esse lugar verde. Nossa! Vixe, cara. Tá alagando. Caramba, cara. Pera aí. Caramba, tá alagando, cara. Calma aí. Olha isso. Começou a alagar as coisas. Eu vi porque não é pra entrar água aqui, né? E acabou vindo água aqui. É, mas vai vir água aqui, eventualmente, sim, né? Mas não agora. Mas, eventualmente, vai ter água aqui. A gente quer botar esse cantinho aqui. Vai ficar legal. Vai ser um laguinho show aqui. E aí, como é que tá a construção? A gente chegou aqui em cima já. Maneiro. Assim que a gente fizer as escadas aqui, já vou migrar uma população pra cá. E aí eles vão começar a construir. Olha só que legal, gente. Olha, ele leva água pra cá. Ah, esse aqui eu fiquei irrigando as áreas, entendeu? Assim, ele gasta muita água isso aqui. Esse negócio aqui torra água, meu irmão. Torra água. Eu vou ter que fazer uma geração de água nessa região aqui. Essa cidade, ela não tem uma geração de água, né? Ainda. A gente pode fazer aqui em cima, nessa parte de cá, talvez. Aparentemente, sim. Bora fazer. Põe aqui também você, uma água aqui pra guardar, né? Eu gosto de fazer várias. Aí o cara já coleta a água aqui, guarda. E o cara já não precisa ir lá na puta que pariu onde ele tá indo. Então ele já... Ele já acaba trazendo pra cá de forma mais fácil. Exclusivo dessa facção. Eu não sabia se essa parada é exclusiva da minha facção. Show. Show, 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 show. Aqui também a gente vai fazer uma, tá? Opa, não é essa daqui? É você. Ó, a gente não vai conseguir irrigar tudo. Algumas arinhas vão ficar... Não sei por cento, né? Mas o principal vai estar feito. Faz uma escadinha aqui. E obviamente quebra aqui pra ficar bonito. Aí vai ter um lugar mais verde. E essa é a função. A gente vai fazer a florestadora aqui também. Tá? Então voltei aqui. E eu tenho um aviso pra dar rapidinho aí, gente. Eu tava gravando o episódio aqui. Só que não tava gravando. E eu acabei perdendo um monte de partes sem gravar. Então vou fazer um tour aqui pelas coisas que eu fiz. Tá? Porque eu não lembro o que eu deixei de fazer. Porque eu já tenho outro dia, né, cara? Que eu tô gravando isso aqui. Mas, bem. Eu acho que aqui não mudei nada demais. A gente tava trabalhando aqui nesse distrito que tinha aqui, né? Eu acabei deletando ele. E acabei passando só o distrito pra cá. A gente já fez o distrito aqui. O pessoal tá com fome pra caralho, mano, aqui. Eles vivem com fome aqui, né? Mas é o quê? A gente tá trazendo pão. Pão! Pão! Tem pão aqui? Sobrando tem. A gente tá levando pão todo dia, mano. E os caras querem mais pão. Mas, ok. A gente vai fazer uma fazenda aqui em breve. Porém, eu quero fazer uma parada muito épica aqui em cima, galera. Com vocês. Dynamites. Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Bem, o que a gente vai fazer aqui, galera? Rios! Vamos fazer rios nesse lugar aqui, tá? Rios não. No caso, eu vou colocar aqui o despejador de água. Eu espero que dois despejadores de água sejam suficientes. Então, a gente bota mais aqui, tá? E aí, eles vão despejar a água aqui. Vai criar um laguinho aqui em cima, entendeu? A gente vai ter que construir aqui uma represa. Aqui vai ter uma represa. Aqui vai ter uma represa. Aqui vai ter uma represa também. Beleza? E a gente vai passar com plataformas por cima. Que nem a gente faz na cidade principal, entendeu? Na verdade, eu não precisava passar com plataformas, mas eu vou. Entendeu? Pelo menos aqui, nesse trecho aqui, vai ser assim. Aí vai ter estrada aqui. Entende? Aqui também. E aí vai descer normal aqui. A gente precisa descer aqui pra baixo. Ó. Tô só fazendo pra vocês não ficarem perdidos nas coisas que eu tô fazendo no jogo. Depois de um pause incrível. Eu tive essa ideia depois, né? Bem depois do... Porque assim, eu tô gravando isso aqui num outro dia. Desse corte que vocês viram aí que foi instantâneo. Foi vários dias, entendeu? Então... Tem que ver isso aí. É porque eu joguei muita coisa em off. Vamos só construir esses dinamitos aqui. A gente vai fazer aqui pra poder abrir esses canais aqui. Então, tem uma reforma sendo feita. Vamos esperar eles terminarem aqui as coisas aqui. Eu já volto com vocês novamente. Olha só, gente. Legalzinho, né? Dei umas reformuladas aqui. A gente já tá com plantação de comida aqui. Com cenoura e batata. Nossos lagos tão funcionando. As árvores cresceram. Nossa, ficou muito bonito, né? Tipo, pro lugar que era antes, tá ligado? Se você for ver como era antes aqui. Que era um barrancão. Ele era tipo isso aqui, né, cara? Tipo, uma parada desolada. Agora, olha a vida bonita que tem aqui. Árvores. Vida inteligente. Sanciente. Lagos com vários peixes. A gente pode fazer um roleplay que tem peixes aqui, né? Mesmo que não tenha no jogo. Aí tem uma segunda camada de lago. Uma terceira camada de lago. Que dá água para as flotações. Aí as águas, elas descem aqui e elas escorrem nesse cantinho aqui. Nesse cantinho aqui, a água acaba vindo novamente, né? Pra essa represa aqui. Que é a nossa grande... Nossa primeira represa, né? Tá praticamente pronto. Ah, aqui também eu vou fazer uma... Vou fazer um lago aqui, cara. Porque eu cheguei à conclusão que esse negócio aqui, ó... Não vale a pena, mano. Ele gasta muita água. Muita água. É muito melhor você simplesmente fazer... Um lago. E botar outro despejador. É bem melhor. Olha, liberamos, gente. A água aqui. O fluxo, né? Esse aqui é um lugar que a água nunca tinha ido. Eu quero liberar esse aqui também. Mas eu não sei se eu chego até lá, cara. Eu acho que eu chego até lá sim. Se eu fizer... Se eu fizer uma escada, alguma coisa assim, sabe? Vamos ver. Eu acho que eu chego sim. Vamos tentar. Vamos lá explodir essa bodega. Ele até chega a travar, velho. Agora a gente remove essa Paradex daqui, do Beredex. Esse aqui também. E, obviamente, temos que ter despejadores da água aqui. Agora aqui, a gente não precisa ter muito despejador da água. Não precisa manter o lago totalmente cheio, né? Vamos deixar uma pessoa aqui e ver se ele dá conta do trabalho. Entendeu? Pra ele ser mais eficiente, é bom ter... Uma parada do lado dele aqui, pra ele ter água. E eu também coloquei uma cabana de transportadores aqui. Que são os caras que vão ficar fazendo esse serviço aqui pra gente, né? Agora o que eu fui ver é que a gente precisa de muito emprego aqui pra esse lugar, velho. Eu não fiz muitas casas, porque eu não achei que eu ia empregar tanta gente aqui. Sabe? Mas, tô vendo que eu preciso, cara. Tô vendo que eu preciso. Acho que eu vou fazer umas casas aqui embaixo. Entende? É que eu não preciso de muita casa. Essa aqui é a casa... Master, né? Essa casa aqui. E tem essa casa menorzinha. Não dá pra pôr uma casa menorzinha aqui, mas não fica legal, cara. Não fica legal. É que eu não queria fazer uma casa grande dessa, velho. Entende? Eu vou fazer uma casa, vou deixar ela aqui embaixo, tá bom? É a casa do pessoal aqui do rio. Casinha bem básica. Faz uma... Faz uma... Mais decoração aqui. E faz o teto aqui também, né? Aí com isso aqui já vai servir a casa, praticamente, né? Ó, maneiro. Já tá todo mundo fazendo. E eu não sei se eles conseguem construir o telhado. Vamos ver se eles conseguem construir o telhado. Mas eu acho que não. Talvez a gente tenha que botar uma escadinha aqui pra eles poderem construir, né? Olha se consegue. Ele sobe na escada. Ele sobe no andame aqui na varanda. Tá. Estamos no verão, como vocês podem ver. Eu não consegui chegar até aqui. Então, fuck the shit. Faço o meu próprio canal. Vou levar a água pra cá. E ainda falta a gente terminar essa partezinha de cá. Então, voltamos aqui, galera. E voltamos para uma notícia, infelizmente, muito triste. Esse é o final da série. Galera, eu já... Tem coisas pra fazer ainda no jogo? Tem. Mas é muita coisa, entendeu? E eu não tô afim de... Estender demais a série pra não ficar... Deteriorado. Então, terminamos o nosso morro. Em nossa cidade do morro aqui, cara. Da montanha. Que ficou lindona demais, cara. Lindona demais, tá? Ó. Aumentei as plantações aqui. Tá muito bonito. Fiz mais fazendas. Entendeu? Aqui, eu tô vazando um laguinho. Mas ele não tá pronto ainda. Mas ele vai estar pronto eventualmente, né? Pra... Nossa, é muito melhor fazer esse... Olha só. Nem tá um lago pronto. E essa água aqui, ela já tá deixando no lugar verde. E olha só. E esse cara aqui, tá gastando água pra caramba aqui. E não consegue. Essa estrutura aqui, não vale a pena fazer, irrigador. Cara, quer fazer um irrigador? Faz um buraco. Entendeu? E põe esse maluco aqui. Esse manolo. Bem melhor. Bem melhor. Aí, nós temos esse lago aqui alagado. A gente conseguiu deixar essa área aqui um pouco verde. Maneiro, né? E eu acabei fechando esse caminho aqui. Como vocês podem ver. Eu fiz isso. A água tá enchendo? Eu acho que não. Porque ela acaba vazando em algum lugar. Deixa eu ver, né? Que ela vaza. Tá, ela não vaza por aqui. Eu acho que a água, ela acaba vazando por aqui, ó. Ela tem acesso a esse canto aqui. Aí daqui, ela obviamente vaza por aqui, né? É por aqui que a água tá vazando, ó. Maneiro, né? Dá pra fechar, teoricamente, isso aqui. Aumentar mais o nível. Mas não precisa, entendeu? Não precisa aumentar mais o nível isso aqui. Tá maneiro de que tá aqui. Afinal, foi um bom resultado. Foi uma boa série, cara. Vou dizer que eu gostei pra caramba dessa cidade aqui. Ela ficou muito linda, cara. Tipo assim, a nossa primeira cidade que a gente fez aqui. A segunda cidade. Ela ficou bonita. Tá bem florestada. Nossa, olha que legal, cara. Fazer um churrasco aqui no meio das árvores, né? Acampamento. Ela tá bem bonita, cara. Entendeu? Ela tá basiquinha. Lembrando que a gente coletava sucata aqui. Era uma ilha praticamente deserta, né? Você viu o que era, viu o que é hoje. Tá bem diferente. Bem diferente. Ainda assim, tá bem maneiro, né? A gente tá com pouca água aqui, mas tá enchendo logo, logo, né? Na verdade, a água não tá passando mais por aqui, cara. Deixa eu fechar essa parada aqui. Porque a água tá vazando tudo por aqui. Isso. Fecha aí. Aí. Eu não quero que a água vaze por aqui. A água tem que vazar por aqui também. Porque a gente tá sem água aqui. Beleza? Tem que ter água aqui. Mas ok. Logo, logo vai ter água aqui. Vamos quebrar só pra mostrar a água entrando aqui. Depois eu construo de volta, mano. Eu só quero ver a água entrando aqui nesse trechinho aqui, tá bom? Ah, outra coisa que eu fiz e não mostrei foi a estátua. Vou ser a estátua aqui. Desculpa como é que faz pra tirar a interface. Legal, né? E aí a energia, ela é gerada aqui. Apesar que falta ligar isso aqui ainda. Não é muita, 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 muita energia. Agora que eu fui ver que esses caras não estão ligados, velho. Eu esqueci de ligar eles. Tem que ligar, né? Tem que passar essa parada pra cá. Dá culpa aí. Deixa assim. Projeto inacabado. Obra pública. Elefante branco. Como é que é que eles falam? Bem. Gente, foi uma ótima série. Eu vou fazer uma nova série jogando com as facções dos Dentes de Ferro. E ela já está toda gravada, praticamente, né? Eu gravei em live e ela tá muito louca. Então fica no aguardo aí que em breve vai ter uma nova série com os Dentes de Ferro. E um outro mapa, beleza? Queria agradecer muito todo mundo que assistiu. Lembrando que meu canal não é só Timberborn, tá? Tem outras coisas no canal que você pode curtir. Principalmente jogos de construção de cidade, de recursos, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Mercantos e até. Até mais. Tchau.